Item de número 7, processo número 485005487 de 2015, requerimento administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia, decorrente do efeito de recontabilizações do mercado de curto prazo, motivadas por desconsideração de ponto de medição de consumo na carga da distribuidora. Relatou o diretor Reivi Barros a um pedido de sustentação oral para este item. Em 14 de agosto de 2015, a CCE emitiu o relatório GECTL GMCT nº 2719-2015, ajuste e medição da SEMAO A3 Amazonas Energia. Por meio da carta CTA DC-010-2015, de 24 de outubro de 2015, a Amazonas informou da necessidade de recontabilização de suas posições no mercado de curto prazo em decorrência de alterações de medições nos postos da SEMAO A3, no período de 25 de setembro de 2014 a 30 de junho de 2015. Nessa correspondência, a empresa solicitou que o processo de recontabilização fosse realizado de forma gradativa, compatível com o fluxo de caixa da empresa e que fosse concluído até o mês de novembro da data do reajuste tarifário. Em 26 de agosto de 2015, o Conselho de Administração da CCE decidiu aprovar o processo de recontabilização, o de número 2719, determinando que fosse recontabilizado o período de setembro de 2014 a junho de 2015, de forma a considerar o ajuste de medição da carga da Associação MAU A3. Em 1 de setembro de 2015, em resposta à correspondência CTA-DC-010-2015, a CCE informou, por meio da carta CCE-1955-2015, que os efeitos financeiros e energéticos utilizados no processo de reajuste tarifário da Amazônia Energia estariam disponíveis antes de novembro de 2015, conforme solicitado pela empresa, segundo o cronograma de recontabilização apresentado na tabela 1. Então, na tabela 1 tem uma simulação do processo de recontabilização que corresponde ao impacto financeiro de R$ 174 milhões, contabilizando de agosto de 2015 e R$ 172 milhões de setembro de 2015. Em relação a... em 19 de outubro de 2015, a Amazonas protocolou na ANEL a correspondência CTA-PRE-059, na qual relata o impacto decorrente do processo de recontabilização 2719, que solicita o diferimento do pagamento da despesa de R$ 173.926.530,25, relativo à segunda parcela da recontabilização que entraria na contabilização de setembro até o próximo processo de reajuste tarifário previsto para novembro de 2015. E também que o pagamento seja feito em 12 parcelas mensais, a partir de dezembro de 2015, com as devidas correções monetárias previstas na legislação. Em dezembro de 2015, a CRM emitiu nota técnica 281, mediante a qual analisou o pedido da Amazonas no que se refere ao efeito das recontabilizações do MCP, motivadas por desconsideração do ponto de medição de consumo e de carga da distribuidora, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Nelson Sérgio Royvel, representante da Amazonas Distribuidora de Energia. Boa tarde a todos, senhores diretores. Vou usar esse pequeno espaço de tempo que temos aqui apenas para levantar alguns pontos relativos a essa questão da recontabilização desse valor na Amazonas Energia. É verdade, sim, que este valor está medido, está conferido pela SEC, o valor é este mesmo. Nós temos na cabeça, sim, duas parcelas de 174, a gente vê que é 174, 173 e alguma coisa, e que a Amazonas pediu para que fosse efetivamente colocado até o processo de reajuste tarifário de novembro de 2015, e que a primeira parcela, do 174, efetivamente, a Amazonas pagou, foi liquidado, restando a segunda de 173 e alguma coisa como a que foi colocado, 173, 900, que é 174. Bem, ocorre que, no caso da Amazonas Energia, parte da liquidação dessas energias que ela tem lá na CCE, vinha trazendo a ela um recurso positivo de caixa, o que, pela venda dessa energia lá no curto prazo, vinha fazendo, dava para fazer a compensação disso e pagar nessas duas parcelas. Entretanto, nessa segunda parcela, a modificação do preço e tudo mais, nós não conseguimos fazer essa compensação. E não conseguimos liquidar também lá a nossa conta na CCR. Bem, o que nós pleiteamos aqui fosse que esses 174 milhões fossem divididos em 12 parcelas depois do reajuste para que nós pudéssemos ter a compensação tarifária. Não que isso esteja na tarifa, não está. Nós temos que continuar vendendo aquela energia, liquidando e buscando caixa para pagar essas parcelas. Nós fizemos esse pedido com base em algo semelhante, que já havia acontecido na CEPISA no ano passado, e que essa diretoria concedeu a nós esse parcelamento em 12 vezes, depois do reajuste tarifário de agosto. Bem, poderia dizer aqui que, mesmo tendo sido concedido esse parcelamento ao Piauí, nós não teríamos já nem pago a primeira, que foi a de setembro. Pode-se dizer assim, mas o Piauí está negativo ainda lá na CCE, é da ordem de 70 e poucos milhões de reais. Mas o que eu queria deixar claro aqui aos senhores é que a parcela daquelas 12 que foi concedida lá em agosto, elas estão, todas elas, a de setembro, a de outubro, a de novembro, lá na conta da CCE depositada. Hoje nós temos uma liquidação de 78 milhões, apenas para fazer lá, para conseguir o nosso certificado de adimplência, com vistas à questão da renovação, da prorrogação das concessões. Nós já temos hoje depositado lá algo em torno de 56 milhões, considerando essas três parcelas que teriam sido feitas, só não foram porque também não teve a liquidação efetiva. e também outros fatores, como compra de energia, MACs e etc., afetaram esses valores da Cepisa, que levaram esse valor para 78 milhões. Mas as parcelas lá estão depositadas. Por outro lado, demonstrando que nós temos uma boa fé de cumprir esse parcelamento que nós estamos pedindo aqui, nesse momento, se verificar a conta lá da CCE, nós já temos feito o depósito lá de 15 milhões relativo ao que seria uma parcela dessas que possa vir a ser concedida aqui por esse colegiado. Então, nós já fizemos esse pequeno depósito, está lá, nós vamos liquidar essa conta. O fato é que os 174 milhões de uma única parcela, nós não temos condições de pagar. Nós pagamos o que nós podíamos fazer, nós colocamos a conta CR em dia, já ontem depositamos 12 milhões lá, já temos o depósito de mais 15 milhões dessa possível primeira parcela, e estamos buscando a nossa adimplência junto à ANEEL, por conta, justamente, da sobrevivência da Amazonas Energia, que é a prorrogação de suas concessões. Pagar 10 ou 12 milhões no Piauí é uma dificuldade maior do que pagar 10 ou 12 milhões na Amazonas, haja visto o volume de receita de uma empresa ou o volume de receita da outra. Agora, entretanto, pagar duas parcelas de 174 milhões, que dá aí 348 milhões de reais, é quase toda a parcela B da Amazonas, que hoje é de 381 milhões de reais reconhecido na tarifa. Então, passa a ser impossível para nós. Nós temos aí o pedido de revisão tarifária extraordinária protocolado na ANEEL desde algum tempo, comprovando que essa parcela B não é suficiente para manter a empresa pagando todos os seus compromissos, e principalmente tendo que tirar 348 milhões em duas vezes desta parcela B para pagar este valor lá. O que nós estamos pedindo, sim, é que se parcele, então, esse valor, e assumindo aqui o compromisso de que serão honradas todas as parcelas, haja vez que a primeira já estaria lá depositada de alguma forma, mesmo sem ter sido concedido o parcelamento. Então, e queremos dizer também que, no mesmo caso, como o mesmo caso do Piauí, essa questão veio de um ponto de medição que estava lá sendo lido para nós, eu sei, diria assim, é obrigação da empresa cuidar disso. Sim, é obrigação da empresa cuidar disso. Mas, em determinado momento, isso não foi, não aconteceu, eu não sei exatamente o que houve, mas o fato é que, para nós, esse ponto estava ativo e sendo medido. O programa da CCE, assim como no Piauí, é que não estava contabilizando esse valor lá na hora de fazer as suas contas e fechar a contabilização para apresentar a conta da liquidação nos meses que foram compreendidos aqui, dez meses, nessas datas de início e fim. Então, esse é o nosso pleito. E eu rogo essa diretoria que aprove esse parcelamento, porque isso depende, para isso depende, levantar a nossa certidão positiva, ou negativa, como se quer, depende de que lado está se olhando, mas para que nós possamos levar o processo de renovação, de prorrogação das concessões da Amazonas, e o Piauí também nós vamos, nós estamos fazendo todos os esforços para liquidar esses 70 milhões que lá estão negativos, haja visto que nós já estamos com 56 milhões lá depositados na conta da CCE. Ok, obrigado, era isso. Ok, procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O pleito da Amazonas tem como principal fundamento na alegada incapacidade de pagamento do resultado do MCP, decorrente da recontabilização no período de setembro de 2014 a junho de 2015, tendo em vista a não consideração do elevado volume de consumo de carga da distribuidora, em razão de não ter sido finalizado o processo de modelagem de dois pontos de medição da SEMAO3. Dentre as alegações, a distribuidora ressalta que, embora os referidos pontos de medição tenham sido cadastrados do sistema SEMAO da CCE, com vigência solicitada a partir de maio de 2014, os mesmos foram comissionados e entraram em operação em 24 de setembro de 2014. Entretanto, houve prejuízo no ato do cadastro do SCDE, ocasionando a falta de conectividade que impediu o registro das medições no sistema da CCE. Informa o agente que, no final de maio de 2015, percebeu a falha e concluiu a regularização dos pontos em junho de 2015. Conforme dispõe o artigo 51 da Convenção de Comercialização da Energia Elétrica, instituída pela zona normativa 109-2004, e aí nós estamos elencando esse artigo, e no parágrafo 3º do mesmo artigo, estabelece que o processamento da recontabilização será realizado pela CCE, caso julgado procedente, conforme o cronograma a ser deferido, a ser definido pelo Conselho de Administração, observando o estabelecido em procedimentos de comercialização específicos. E no submódulo 5.1, Contabilização e Recontabilização dos PDCs, vigente desde 4 de fevereiro de 2013, extraz as seguintes premissas. A primeira, as recontabilizações seguem o cronograma, a ser definido pelo CAD da CCE. Segundo, os ajustes provenientes de cada recontabilização são atualizados monitoriamente, na base do IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Antes de aprovado o processo de recontabilização, este processo sobre o Estado por até 60 dias de paralisação de diligências. E a CCE deve comunicar ao agente a respeito da disponibilização dos resultados das recontabilizações. Em 14 de agosto de 2015, conforme o relatório técnico, o RTGETCL e GMCT, o 2719 de 2015, a Gerência Executiva de Contabilização e Liquidação, GSTL e a Gerência de Medição Contábil, a GMCT da CCE, recomendaram ao Conselho de Administração da CCE a aprovação do processo de recontabilização em questão para corrigir a contabilização do consumo da Amazonas. A tabela 2 expressa os valores em base histórica, sem as atualizações monetárias, com base no IGPM da Fundação Getúlio Vargas e leva em consideração apenas o efeito do ajuste das cargas da Amazonas contabilizada originalmente em menor montante. Então nós temos aí os períodos recontabilizados e os respectivos valores, e se implica num total negativo de R$ 346.034.300,60. Em 24 de agosto de 2015, por meio da carta CTA-DC-010-2015, a Amazonas informou ter solicitado a recontabilização no mercado de curto prazo para o período de 25 de setembro a 30 de junho de 2015 dos pontos de medição de mal a 3. E nessa correspondência, a empresa solicitou que o processo de recontabilização seja realizado de forma gradativa, compatível com o fluxo de caixa da empresa e que seja concluído até o mês de novembro, data do reajuste tarifário. E nesse sentido, em acordo com o solicitado pela Amazonas, o total dos débitos foi dividido em duas parcelas iguais, sendo a primeira parcela lançada na contabilização de agosto, débito de R$ 173.926.530,25, que foi liquidada em outubro de 2015. E a outra parcela lançada na contabilização de setembro no valor equivalente de R$ 172.048.922,62, para a liquidação no mês seguinte, no caso de novembro de 2015. A CCE, por meio da carta CCE, CCE 1955-2015, informou a Amazonas que a recontabilização seria executada nos moldes acima, não obstante a segunda e última parcela que não foi paga caracterizando a inadimplência da referida concessionária. Por fim, conforme indicado na nota técnica 281 da SRM, o efeito da inadimplência da Amazonas, caso não tivesse sido suspenso por outros motivos, o processo de crédito da liquidação financeira no mercado de curto prazo seria suportado por todos os agentes credores na contabilização de setembro de 2015, com liquidação em novembro de 2015, onde se destacam como maiores impactos algumas distribuidoras com grandes cargas, conforme se destaca o relatório técnico da CCE 2719. O pedido da Amazonas é semelhante ao realizado pela CEPISA no processo 48.500.00.2770.2015.177, uma vez que ambos se referem a parcelamentos de recontabilização motivada por informações de consumos inferiores ao devido. Na oportunidade, a diretoria decidiu por meio do despacho 28.285, de 14 de julho de 2015, a partir de proposta encaminhada pela CCR, e concedeu o parcelamento em 10 vezes de todas as despesas da CEPISA, inclusive dos valores já lançados na contabilização e considerados como valores inadimplidos com a utilização monetária. Conforme avaliado no processo da CEPISA, a carta ao pleito do parcelamento apresentado como ponto positivo, o menor risco de inadimplência por parte da distribuidora, pois poderá diluir a despesa em parcelas, compatibilizando com os recebidos tarifários. Contudo, apresenta o impacto negativo de os agentes se impactarem negativamente e se submeterem à atualização monetária estabelecida pela ANEL. Por essa razão, entendo o importante pontuar que as diferenças de valores decorrentes da recontabilização resultaram de 10 meses de desconsideração do ponto de medição do consumo na carga da requerente, independentemente de quem deu causa à falha, é certo que, recentemente, os procedimentos de comercialização foram aprimorados de forma a indicar uma atuação ativa da CCE em caso de inércia de responsável pela medição, visando evitar casos semelhantes ao tratado neste voto. Além disso, a utilização de informações incorretas sobre o consumo da carga de distribuidora levou a distorções nos valores de CVA, e significa que a cobertura tarifária para a Amazônia seria diferente caso não tivesse ocorrido o problema com as informações do ponto de medição. Observe ainda que os montantes não contabilizados como consumo repercutiram positivamente na exposição da Amazônia no mercado em curto prazo, representando receitas extraordinárias e indevidas já recebidas pela Amazônia. Com essas considerações, e por entender que as receitas extraordinárias foram percebidas da parcela inada em pleno da CCE e foram percebidas durante 5 meses, proponho que esse mesmo período seja utilizado para o ressarcimento. Assim, entendo que essa solução protege o mercado de risco de nova e nada de imprensa da distribuidora, que alegadamente não tem condições financeiras para quitar esses valores à vista. Pelo exposto nesse voto, entendo que ser possível acatar o requerimento da Amazônia no sentido de determinar que a CCE exclua da contabilização de setembro de 2015 e inclua na contabilização de dezembro de 2015 e abril de 2016 iguais parcelas decorrentes dos ajustes de medição de consumo ocorridos nos meses de novembro e dezembro de 2014 e fevereiro e março e abril de 2015. Adicionalmente, entendo pertinente encaminhar o processo para fiscalização a fim de que sejam apuradas em maiores detalhes as responsabilidades pelas falhas no processo de cadastramento do ponto de medição da SEMO3, trafo TR1 do lado de alta tensão em 138KV e o TR2 da SEMO3 também no seguro trafo do lado de alta tensão em 138KV que levou ao processo de recontabilização nº 2719 aplicando, se necessário, as penalidades que a vive-se. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005487 barra 2015-5 voto por conhecer e deferir parcionalmente o requerimento administrativo interposto pela Amazônia distribuidora de energia referente aos efeitos do processo de recontabilização nº 2719 da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no sentido de determinar a CCE desconsiderar os efeitos financeiros referentes à recontabilização nos meses de novembro, dezembro de 14, abril, maio e junho de 15 na próxima contabilização a ser executada incluir o efeito financeiro do item anterior em cinco parcelas iguais e sucessivas a partir da contabilização de dezembro de 2015 e realizar a atualização monetária das parcelas determinar o envio do processo a superintensão de fiscalização dos serviços de eletricidade da DCFE para que com o apoio da SRM e da SGT apure a responsabilidade pelas falhas no processo de cadastramento do ponto de medição da SEMO 3 do trafo 1 e o trafo 2 que levou ao processo de recontabilização 2719 aplicando se necessário as penalidades cabíveis esse processo é um processo semelhante ao da CEPISA como foi afirmado aí no caso da CEPISA nós interagimos com a CCE e esse valor de 10 parcelas é um valor compatível e também nesse caso no nivelamento que nós fizemos com a CCE entendeu que não poderia ser aplicado da mesma forma e sim um valor menor de 5 parcelas é o voto em discussão aqui só uma uma dúvida não sei se o Reivo ou a área pode esclarecer assim quando nós estamos falando portanto de uma recontabilização de uma obrigação vamos dizer de competência de um determinado mês vamos dizer junho de 2015 e aí nós estamos dizendo que vai incluir na recontabilização de dezembro então a competência de junho até dezembro que critério usamos se é só atualizar com base no GPM depois uma vez apurado o valor o parcelamento do pagamento como está proposto em 5 parcelas só atualiza pelo GPM não remunera é esse o critério isso não está regulamentado imagino que é uma situação caso a caso talvez aqui eu não estou propondo fazer diferente mas eu acho que é uma matéria que precisa ser talvez analisada porque aqui da competência até a recontabilização eu acho que a atualização talvez ainda faça sentido mas quando parcelamos que tem a contraparte de lá que também não está recebendo na data que deveria eu acho que aqui devemos empregar o conceito de remuneração e não de atualização não estou propondo que refaça para isso mas eu acho que é um procedimento que talvez precisa ser disciplinado que eu acho conceitualmente faz mais sentido tem razão até porque os valores que não foram medidos que foram caracterizados como sobra de energia ele foi vendido no curto prazo então foi liquidado no curto prazo consequentemente esse dinheiro tem um valor exatamente eu acho que aqui deve estar compatível com o que fizemos lá na Cepisa então talvez para ser coerente mas então a sugestão é que talvez a área faça uma reflexão sobre isso e proponha uma disciplina ou no mínimo um procedimento que é doravante a gente emprega esse conceito que eu me referi pelo menos na parte que diz respeito ao parcelamento de remunerar e não só atualizar porque aqui eu entendi que está propondo atualização com base na variação do GPM então aí é um conceito só de atualização e não de remuneração ok então em votação com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que o diretor decidiu por conhecer e definir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Amazônia distribuidora de energia referente aos efeitos do processo de recontabilização 2719 da CCE no sentido de determinar a CCE desconsiderar os efeitos financeiros referente a recontabilização dos meses de novembro e dezembro de 2014 abril maio e junho de 2015 na próxima contabilização a ser executada incluir o efeito financeiro do item anterior em cinco parcelas iguais e sucessivas a partir da contabilização de dezembro de 2015 e realizar a atualização monetária das parcelas determinar o envio do processo às fiscalizações para que sejam para a fiscalização à ECFE para que seja averiguado essa questão então da falha nesse ponto de medição na forma proposta pelo relator próximo item e aí Obrigado.